Finalmente eu posso falar que a gente está em Fernando de Noronha, é uma felicidade. E é o lugar que eu falo, aqui é o Paraíso Brasileiro. Daqui você já começa a ter uma ideia do porquê a Praia do Sancho foi eleita a praia mais bonita do mundo. É um choque de beleza. Para mergulho, Fernando de Noronha é um dos melhores lugares do mundo. Me ensina que o medo pode se traduzir em respeito à natureza. Fernando de Noronha é também um lugar incrível para comer. Que lindo. Obrigada. A comida tem uma relação cultural muito grande com o povo onde ela está. O prato principal vai ser o peixe da ilha, que é o atum. O atum que a gente tem aqui é sensacional. Noronha tem uma grande parte ainda de floração matatlântica. Então quando você faz as trilhas, você consegue perceber isso, né? Esse lugar é mágico, né? E Noronha é feita dos personagens, né? E aí, Dani! Nogueirão acabou de pegar seu peixe! O Zé Maria é o... Falam que é o painho de Noronha, né? O grande anfitrião de Noronha. Ele nos convidou para acompanhar a pescaria. Falei, maravilhoso! E a gente encontrou o Diogo Nogueira. Falei, opa! É na areia, é de coco... Diogo pesca. Diogo cozinha. E ainda faz roda de samba. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. Quem seria tudo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus. Esse presente não é só mergulho, não é só mar, não é só praia paradisíaca. Eu vou fazer uma massagem com o sol caindo. Olha que delícia! É um lugar muito especial e tem muitas coisas pra fazer. Aí você entende porque muita gente vem pra cá e fala que eu quero morar aqui. Porque ela te envolve muito. Por isso que Noronha não é pra um programa só. A gente teve que esticar, porque a gente ficou aqui muitos dias. As opções de passeio, de paisagens, são tantas que um programa só não cabe, não. Mar turquesa transparente, paisagens paradisíacas. Começa aqui, é o mirante do Morro Dois Irmãos. Bem-vindo a Fernando de Noronha, o paraíso brasileiro. Estamos em Pernambuco, numa ilha que fica a 545 quilômetros do continente. Hoje é dia de praia, né? A gente está em Noronha. Vamos lá, senão já perdeu o horário. Tem um horário pra descer e uma hora pra subir no Sancho. Bora lá. E a trilha do Sancho foi construída toda uma estrutura, suspensa, pra exatamente não ter nenhum impacto ambiental. Daqui, você já começa a ter uma ideia, porque a Praia do Sancho foi eleita a praia mais bonita do mundo. A gente está chegando a um lugar que, pra mim, é o lugar mais lindo de Noronha. Meu Deus do céu. Eu não me canso da beleza desse lugar. Olha que coisa incrível. Nosso Brasil, gente. Eu tenho pavor de escada, assim, gente. Pavor. Mas a recompensa vale. Bora lá. Descer entre falesas. Esse é o caminho do paraíso. Uhul! Pra quem achar que acabou, olha a escadaria. A sorte é que a gente tem essa vista pra se inspirar. Aqui, falesias de até 70 metros formam um paredão verde. A Praia do Sancho não tem mais que 300 metros de extensão. Mas precisa de mais? Dá orgulho de ser território do Brasil. Algumas praias de Noronha são imperdíveis. Você vem pra Noronha, você tem que ir pra Praia do Leão. Fazer o snorkel na Baía do Sueste. Tem um momento de um mergulho que eu fiz aqui em Noronha, que foi eternizado numa foto. E a tartaruga subiu e ela passou bem na minha frente. Ela era gigantesca. E tem eu lá, na foto. Parece que eu tava posando pra foto da tartaruga também. E na Cacimba do Padre, com a maré baixa, você ainda consegue andar até a Baía dos Dois Irmãos. Pra mim, é um momento muito especial de Noronha. A minha imagem perfeita de Noronha é os dois irmãos ali refletindo no espelho d'água. São 21 milhotas. Desse território, 70% é um parque preservado. É o Parque Nacional Marinho. E os outros 30% eram de preservação. Ou seja, 100% do seu território é preservado. O Fernando de Noronha também é um lugar incrível pra comer. Esse marzão aqui provém frutos do mar e peixes deliciosos. É nosso almoço hoje aqui na pousada morena. Era uma antiga pousada familiar. Mais ou menos uns 5, 6 anos teve uma reforma. Para entrar no circuito de pousada de luxo de Noronha, ele entrou. Dá uma olhada essa vista aqui. Música Música que vista linda que lindo serviço de pescada maria com pimenta biquinho tem uns chips aqui um peixe está muito fresco e está de molho no azeite do jeitinho que eu gosto bem cebola crocante completa o prato agora vou comer um com pimenta biquinho gente, eu adoro essa pimenta uma pimenta de cheiro e não é picante dá um sabor todo especial que delícia hein o ponto do polvo está perfeito sabe grelhados com bastante sabor vou cortar assim uma cebolinha petit gâteau romeu e julieta gente delícia, goiabada com queijo é tudo de bom né sorvete está bonito vem, vem pertinho ver o pôr do sol de Noronha é a única obrigação que tem horário e não te espera eu tenho alguns lugares que eu amo aqui eu tenho alguns lugares que eu amo aqui mas o forte do boldró para mim é imbatível a gente está aqui no forte do boldró que é um dos mais tradicionais lugares para ver o pôr do sol dar uma olhada para você entender porquê é isso que eu chamo de encontro com o divino é uma riqueza que a gente tem de turismo de estrutura que vale a pena ser visitada são muitas opções boas de restaurante a mesa da Ana é muito especial começou com uma mesa no quintal deles que a Ana recebia os amigos fez tanto sucesso que virou um restaurante eles começaram a receber outras pessoas a Ana boa noite bem vinda tudo bom esse é rock meu marido a Ana é uma carioca que morava em Paris veio fazer um trabalho aqui se apaixonou pelo rock que é uma figura artista né pode ficar à vontade gente que mesa linda é obra do rock já fiquei sabendo que tudo é obra do rock tudo é obra do rock tudo aqui é pensado por ele você pega da cozinha e ele da estrutura e do papo também é aquele que vai ficar aqui batendo um papinho com vocês ah que delícia e você da comida e eu da comida gente o rock é um super artista daqui de Noronha né o maior artista do Fernando Noronha eu tenho 1,75m o outro 1,70m vai baixando né e tem a melhor risada aqui em Noronha também a risada é a melhor essa é a melhor se você tiver sorte ele vai rir pra você eu já consegui entender cada história que eu tô louquinha pra ouvir e rock você é artista com quem você trabalha? eu sou artista eu trabalho com matéria reciclada minha base de trabalho hoje é matéria reciclada até pela própria dificuldade de achar um produto na ilha e pelo fato dessa dificuldade de eu achar o material pra trabalhar eu comecei a trabalhar com sucata que hoje virou minha paixão e foi você que fez aqui né é, tudo isso aqui foi o que fiz tudo de matéria reciclada essa mesa por exemplo é caco de vidro a gente faz um resgate em Noronha como era antigamente ainda não tem menu né na verdade a gente trabalha com o menu surpresa então o que a gente faz? a gente trabalha com os ingredientes que a gente consegue no dia ou no mercado local ou o peixe que chegou do mar porque a pesca na ilha é toda artesanal a gente não serve comida de geladeira não tem uma coisa que tá ali encostada que a gente vai tirar e requentar então essa é a ideia a proposta é justamente essa comida fresquinha de panela saindo na hora e hoje a gente vai comer um menu de quatro pratos o primeiro prato que a gente vai comer vai ser um filé mignon o segundo prato é um prato sem proteína animal uma batata ao murro ela vai ser acompanhada de fung salteado com ervas muito saboroso o prato principal vai ser o peixe da ilha que é o atum o atum que a gente tem aqui é sensacional esse molho teriyaki um molhinho agredoce o atum selado e a batata doce com castanha tá delicioso você tava na França antes de vir pra cá? foi, na verdade eu há quase vinte anos atrás eu fui pra Paris pra fazer o cordon bleu acabei morando lá durante oito anos trabalhando em restaurantes fazendo coisas e aí eu vim pra cá pra ficar seis meses mas aí eu conheci o Roque aí não fui mais embora aí resolvi ficar já tem dez anos que eu tô aqui e aí a gente teve essa ideia de fazer uma mesa compartilhada de amigos né como se fossem recebendo na minha própria casa é muito dinâmico e acaba sendo bem legal e a comida também de ser surpresa as pessoas acabam se surpreendendo não é só surpresa né é só o tempero é só a comida né que bom maravilhosa é muito gostoso e é uma comida diferente a sobremesa vai ser um crumble de creme de goiabada com um sorvete de doce de leite que é esse que eu falei que a gente faz ele é cremoso mas eu falei não é só cremoso ele é macio ele é macio é isso né tá definido faz uma mistura de ingredientes que dá um sabor mas uma criatividade que eu nunca tinha visto na vida a trilha é um programa aqui em Noronha bora rogar vamos embora Dani tem trilhas sete horas se você quiser topar aí no seu espírito aventureiro e aí quanto tempo a gente vai caminhar olha a gente vai ter aí pelo menos no mínimo umas três horas de caminhada tá fácil gente ele é o guia de Noronha que vai levar a gente a gente vai acompanhar a viagem inteira né e aí pro ponto altíssimo de Noronha né o atalaya é imperdível trilha atalaya pontinha caeira um paredão maravilhoso o atalaya gente é um lugar que você mergulha é uma piscina natural que parece que você está num aquário mas eu não vou contar muito não não vamos lá surpresa e no total a gente caminha quatro quilômetros essa média quatro quatro e meio e a gente está aqui no meio das pedras também né tem essa dificuldade é é é é uma caminhada bem roots né não é uma trilha que todo mundo consegue fazer porque são dois quilômetros em pedras vulcânicas umas pequenas outras não tão pequenas roliças ali numa praia que não tem areia e agora roga pra onde a gente vai agora a gente pega aqui pra minha direita e tudo aqui é o parque nacional marinha de Fernando de Noronha a área toda protegida tudo super protegido parque nacional ecossistema super equilibrado isso é bom né as regras aqui são muito restritas mas a gente vai preservação né é Zedinho é essa? o roga nosso guia turístico ele é nascido e crescido aqui ele tem uma preocupação muito grande ambiental que é comum aqui a todos os dias as pessoas que trabalham aqui com turismo e a preocupação dele é tamanha que ele fez a primeira construção biossustentável de Noronha que é o portal das iurtas que a gente visitou super interessante você também pode dormir lá se você quiser ou fazer uma experiência à noite uma degustação menu degustação sobre as estrelas ou sobre o ar olha a cor desse mar gente doidinha para mergulhar essa aqui é a trilha light né pega a máscara e mergulhar a outra máscara né o Atalaia tem uma piscina natural e quando a maré baixa forma ali um aquário literalmente para você mergulhar e você fica flutuando você tem que começar a flutuar bem raso para não interferir nem pisar em nada e conforme você vai flutuando os peixinhos começam a aparecer né e aquela explosão de cores porque você está na profundidade que entra muitos raios solares isso me chamou muito a atenção no Atalaia o sol estava fazendo um reflexo e na areia alguns lugares tinha areia alguns lugares parecia mesmo um jardim submerso fazia um reflexo que era lindo que lugar lindo o Atalaia é ícone daqui conta um pouquinho desse lugar veja bem Atalaia essa piscina natural maravilhosa ela se forma uma vez por dia para visitação para uso público por exemplo a cada 30 minutos a gente faz o revezamento dos grupos a gente faz aqui fazer um grupo super limitado por dia né super limitado isso aqui Fernando Noronha é patrimônio da humanidade da UNESCO então a gente tem que ter um zelo muito grande Maravilha Beto agora a gente vai continuar na nossa trilha aqui eu tenho mais piscinas agora a gente vai pro outro lado trilha da Pontinha Caieiras mais uma meia hora a gente chega mas não é tão fácil a trilha vamos lá ver por que mas igual criança tá chegando já chegou e aqueles caranguejos durante a trilha a gente já tava ali no nível 11 de dificuldade andando e passava aquele caranguejado ali pra cima e pra baixo ela mirava pra não pisar e não tomar uma mordida mas eles correm né da gente mas era lindo porque ficou poética a imagem que lindo com o Morro do Frade ali atrás é onde a gente tava na Praia do Atalaia gente que espetacular isso e riqueza tá vendo esse paredão de rocha vulcânica a gente vai contornar e depois descer lá na Pontinha Caieira andando história gente pedras vulcânicas de 500 milhões de anos ah tem vários anéis a lava? a lava a bolha a bolha chegou na superfície quando foi estourar petrificou contato com o ar com a água gente que demais isso e aí quando ela racha e quebra ela vai quebrando em camadas e aí fica ó aqui ó as camadas ó segue em frente segue o caminho das pedras essa já é a parte difícil? essa é uma das essa daqui é só um treino as pedras refletem o calor parece que a gente tá numa sauna as aves do lado né? passa a gaivota aí tinha o sula-sula dançando ali no ar né? a gente parou ali ficou um tempo olhando não vou falar que tá quase porque tá longe ainda caramba essa trilha é pros fortes a gente falaram quatro horas pra gente só que não contaram que a gente ia gravar né? seis horas caminhando e tamo aqui ainda tem o cansaço físico sim mas a recompensa é muito boa né? esses momentos que eu penso no dia no final do dia que eu fiz é uma cena que vai pro meu albinho de de recordações o meu quarto do sol hoje vai ser diferente eu vou fazer uma massagem com o sol caindo olha que delícia e a gente encontrou o Diego Nogueira falei opa puxa puxa ihu na menina na menina na menina agora o restante a gente vai pra lá com a Dani Dani daqui a pouco a gente tá aí hein? nós somos um lugar aqui que não é a cara de Noronha mas fique Noronha porque quando você fala de Noronha você pensa naquele mar turquesa né? praia e aí eu olhei pra trás tinha uma vegetação muito bonita com flores e a gente perguntou o que que é ali né? e aí falaram você não conhece o mangue de Noronha? é o único manguezal de uma ilha oceânica do Atlântico Sul e Noronha nunca deixa de surpreender a gente né? olha que coisa linda dentro do Parque Nacional Marinho essa pluralidade de paisagens de beleza natural uma riqueza que não tem tamanho e aí o meu forte sol hoje vai ser diferente aqui ó no forte Santo Antônio eu vou fazer uma massagem com sol caindo olha que delícia a Tati faz massagem em umas locações incríveis de Noronha no nascer do sol ou no porto sol eu não tinha ideia do que me esperava quando cheguei lá Tati que que é isso? bem vinda Dani gente que coisa linda você viu? que especial aqui eu conto eu falo que a nossa massagem especial é com a participação da natureza né? nossa eu tô toda arrepiada é demais né? que coisa linda vamos lá vamos? vamos que o sol não espera né? então vamos aqui não sabe daqueles momentos que você olha e fala caramba que que conexão né? conexão do corpo com a massagem com a natureza né? aquele cor do sol o movimento dos barcos ali no porto que momento memorável e eu fiquei sabendo que você toca pandeiro eu toco você vai gravar comigo se Deus quiser a gente encontrou o Diogo Nogueira na ilha ele vai tocar com a gente depois de cozinhar nossa e depois ele prometeu fazer uma roda de samba quero ver essa roda aqui que incrível hein? que oportunidade incrível e eu preciso de um pandeiro estaremos lá eba em Noronha tudo acontece assim você vai começar a fazer uma atividade na hora que você vê entra um o outro te manda para outro lugar você vai sendo envolvido a sua programação que você começou a fazer no dia muda completamente é geral e aí quando eu vi o Diogo Nogueira ali eu falei Diogo pesca Diogo cozinha e ainda faz roda de samba o Diogo precisa da sua ajuda a gente dá uma missão de trazer um peixe bem bonito e ele falou óbvio que eu vou ao melhor programa de Noronha não só foi como falou ainda vou cozinhar com vocês e foi assim que ele entrou na gravação Temos aqui um convidado especial nosso amigo Diogo Nogueira que vai pegar um peixe para a Daniela né? Dani deixa com a gente que a gente vai fazer aquela receita especial que a gente sabe fazer exatamente vamos lá? vamos vem com a gente vamos lá o Zé Maria gentil como ele é né o Zé Maria é o falam que é o painho de Noronha né? o grande anfitrião de Noronha ele nos convidou para acompanhar a pescaria eu enjoo muito então ficar a deriva numa ficha não é meu não é um programa para mim eu vou te bezer lá pronto já batiza vamos lá a gente só pode pescar a partir de 100 metros de profundidade então a gente só pode lançar as linhas a partir dessa profundidade oportunidade, porque é área de preservação ambiental. E o Zé Maria tem uma relação linda com o mar. É uma devoção que ele tem, que é de emocionar. Ele pesca, ele serve, mas ele respeita e reverencia. Eu tenho uma história que tem muito a ver com a Ernest Hemingway. O velho e o mar, porque foi o livro que na época que eu era criança, que eu li, que me entusiasmou. Então, eu levei aquela lição, quem conhece, aquela lição para o resto da minha vida. A perseverança, a força, a raça. O entusiasmo dele pelo que ele faz é fundamental. Fala, eu fico todo arrepiado aqui. Trazer ele aqui dentro do meu coração, dentro da minha essência. Porque ele está implícito em mim. Ele não saiu, entendeu? Eu vim para aqui montar um supermercado. O primeiro mercadinho da idade, onde eu sou... Eu era empresário e, eventualmente, pescador. Hoje, eu sou pescador e, eventualmente, empresário. Entendeu? E essa hospitalidade do Zé Maria é muito característica de Noronha. E aí você entende, né? Porque quando a gente vem aqui, a gente quer estar com ele. Lá no Zé Maria, pousada inteira, fica ali. É o pé do Morro do Pico. Tem aquela vista linda, uma piscina gostosa. Aqui é a pescaria raiz, é a pescaria de mão. É onde o pescador usa o recurso mais simples que tem. Eu tive a oportunidade de conhecer o Zé, que hoje está me proporcionando uma pescaria assim que eu nunca tinha feito na vida. A história com o Morro começa desde os seis anos de idade. Meu pai era um cara que amava pescaria. E a gente ia para a praia, final de tarde, normalmente. É para ficar na beira da praia pescando. Arremessando. Exatamente, arremessando e pescando. Atunzinho, vai puxando. Puxa a vez. Atunzinho, atunzinho pequeno, atun pequeno. Vai, Deus. Bora, Deus. Está escorregando? Vai. Mate mesmo, atunzinho. Vai fazendo atinho. Vem ele lá. É, um atunzinho. Vem ele. É pequeno, mas é bom. É pequeno, mas é bom. Ê, chegou. Vai chegando. Diminui, mas não para, não. Não para, não. Diminui. Aê, meu velho. Faz um patinho. Aê, meu velho. Maravilha. Maravilha. Vamos para o meu chatinho. E aí, Dani? Nogueirão acabou de pegar seu peixe. Cadê? E aí, Dani? Vai, Dani. Missão cumprida. Missão dada e missão cumprida, hein? Bora, gente. Onde está, Dani? Onde está, Dani? E aí, Dani? Está vendo? Todo mundo pensa que ele faz escador. É mentiroso que não faz nada. Fica só na vida. Vou matar a bola muito. Bora, aqui o couro corre. Aqui, ó. Sai no braço, Dani, ó. Trabalhando, andando duro, andando duro. Vai levar um peixinho para vocês. O mais interessante é que eu estava no sofrimento de não embarcar no barco, nessa super experiência com o Zé Maria. Eles voltaram tão felizes que eu falei, tá vendo? Não era nem para eu ir. Não é que não precisava. Não era para eu estar lá, né? A vida tem essas coisas, né? Porque, às vezes, a gente fala, caramba, eu deveria estar no barco. E eu ia enfrentar uma coisa que, para mim, não funciona, né? No final, deu tudo tão certo. O clima, eles voltaram eufóricos do barco. na outonis, a gente vai entrar ali. Ah, não é minhina. Ah, não é minhina. Ah, melhatuna, ah. Yelhatuna, ó. Esse aí é o amarelo. E o amarelo. Esse é um dos melhores peixes do mundo para se ativar. Agora, o restante, a gente vai pra lá com a Dani. Dani, daqui a pouco a gente está aí, hein? Já assume aqui, vamos lá O atum já foi temperado com sal e pimenta do reino O nome do peixe que eu dei pra esse prato é o peixe da Dani É o peixe da Dani Qual é a relação da sua família com comida? É muito forte, né? Muito forte, desde os meus avós Na verdade, o samba tem isso, né? Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Acho que nem preciso falar onde eu tô, né? Aqui no Zé Maria, figura de Noronha e a gente vai cozinhar E gente, ficar no Zé Maria é sempre animação, né? Vou fazer um peixe que você teve aqui há cinco anos atrás Um peixe, uma cavala barruca, um castanho e mel Eu amo esse peixe E o Diogo vai fazer um atum, eu acho que é um atum Não, deixa ele dizer Eu só vou assistir aqui Você vai ser minha assistente Vamos lá, então Um azeitinho logo Um azeitinho aqui Tudo aqui da horta Tudo da nossa horta O Zé Maria tem na pousada Uma horta hidropônica e orgânica Ele não só abastece toda a pousada dele Como outras pousadas E quando sobra, ele doa pra comunidade Uma aguinha de coco Tirada do pé na hora Isso Você não tem noção do efeito que isso aqui vai dar Gente, Zé, minha mão com álcool gel, viu? Tranquilo Tá tudo direitinho aqui Bom, aqui nós vamos fazer Dando umas viradinhas Ou você vai virando aqui, Dani? Vai Vamos lá Você é minha assistente aí Chega aqui Venha Eita, vai virando Já achei meu colaborador aqui Tudo bem? Tudo bom? Ótimo Eba Chegou Já assume aqui, vamos lá Já vai assumindo aqui Eu vou passando por isso aqui Não, isso aqui ele vai fazer o dele Vai fazer o dele? Ele vai fazer o dele O atum já foi temperado com sal e pimenta do reino Aí a gente vai botar ele aqui pra dar uma selada Mas aí eu vou precisar do azeite, sabe? Isso aqui é pra mim Olha o trânsito, olha o trânsito de comida boa aqui Esse é o detalhe, isso aqui é o pulo do gato Isso aqui, ó Leite de coco Um pouquinho de leite de coco Um pouquinho de leite de coco O gran finale Mel Mel da ilha Do nosso apinaria, o único mel do mundo de abelha italiana pura Porque nem na Itália tem esse mel aqui, sabia cedo, não é brincadeira não Na história de pescador não O outro pulo do gato Olha como já tá ficando Que maravilha Olha a saudade que eu tava desse peixe, viu? Batata doce Batata doce Limão Já refoldado Colorido O nome do peixe que eu dei pra esse prato é o peixe da Dani Oh, que honra É o peixe da Dani Agora Estamos prontos Vamos daqui Vamos pra mesa esperar o Zé Agora Gente, o Diogo me representou na pescaria Foi maravilhoso Não subi naquele barco Como foi? Foi maravilhoso O Zé é um cara que faz você sentir em casa, né? Aí eu lembro do meu pai, como meu pai fazia Então a memória afetiva fica mais aguçada Você falou do seu pai? Sim E você, no começo você não seguiu a carreira dele, né? Você foi o primeiro jogador de futebol Eu tentei ser jogador de futebol durante bastante tempo E aí a coisa do samba foi acontecendo naturalmente As pessoas me conheciam, acabavam me convidando pra cantar Por saber que eu tinha a voz parecida com a do meu pai Qual é a relação da sua família com comida? É muito forte, né? Muito forte, desde os meus avós Na verdade o samba tem isso, né? As pessoas exatamente se reúnem no quintal de casa Ou na varanda de casa Pra cantar samba E sempre tem uma comida Porque normalmente as festas de samba Elas duram muitas horas Almoço, jantar Exatamente, tem almoço, tem jantar Comidas que são fortes Fortes Como minha avó falava, sustância Sustância A avó tá bonito Saudade desse peixe, viu? Muito obrigado Maravilha, obrigada Nossa, o arroz fica doce Que delícia É, fica agridoce Zé, que delícia tá esse peixe Os dois Os dois arrasaram Tudo que você faz Com pele E com prazer Faz bem É, tudo que você faz com prazer Amor, né? Com amor Almoçamos juntos E ainda no final rolou Uma super roda de samba Juntou a Tati da massagem O buiu que toca lá no Zé Maria E a gente terminou Uma super roda de samba Vamos, amor Vamos fugir, bora Pra beira do mar Vamos pra onde está Fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu Agora eu e você Que coisa incrível Olha, olha que perfeição Do universo, né? Que experiência Bela areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Bela areia Água de coco Beira do mar Bela areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Cervejinha É na areia Água de coco Beira do mar Agora Obrigada Delícia, gente Muito obrigado Zé, muito obrigado A vida é feita de encontros Mantenha fé na crença Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar Mantenha fé na crença não curar de uma derrota Seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor de uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou Deu para perceber que Noronha tem muita coisa, né? A gente vai parar por aqui Eu vou continuar desbravando Noronha E a gente se vê semana que vem No próximo CNN Mini Viagem Gastronomia Estamos aqui de novo Vocês acham que é o ano novo destino? Não, gente Fernando de Noronha Tem muito para conhecer E a gente segue aqui Nesse paraíso brasileiro Gente, Noronha é o lugar para mergulhar, né? Você pode rodar o mundo inteiro E você chega aqui e fala Que lugar incrível A gente vir para cá E não conhecer o cachorrão, né? Que famoso guia daqui E todo mundo acha que isso aqui é liberdade Não é liberdade É desobor Pronto É Programa diferente hoje Canoa Havaiana E se a gente tiver muita sorte com golfinhos Bora remar Olha esse aqui E fala se não é paraíso É E tem que ver E tem que ver